fala galerinha arati 28 aqui de novo beleza e esse vídeo aqui será um vídeo de proficiência de preferência vamos falar de proficiência aqui modo turbo aqui pra arena então tá aqui é a mesma proficiência que mostrei pra vocês no vídeo anterior mas eu vou resetar aqui e vou estar montando ela pra dano bruto tá e pra a seja é uma proficiência mais voltada pra arena tá um pontinho aqui que aumenta a avaliação então vamos lá mais um pontinho aqui ok vocês podem fazer acompanhando aí se caso você for nível 60 e estivesse em aliança ou tiver uma aliança aí que não tem aí um nível de de guerra muito alto e de repente faz m5 aí mas você tem aí um utron e que tenha uma visão fogo também vai te ajudar também e lá isso aqui tem que deixar tem que deixar fogo pra poder liberar ali aqui ó agora liberou essa árvore aqui eu vou colocar só um ponto em cada só que vocês podem ver ó que a magia subiu um pouco da avaliação dela colocar um ponto aqui colocar mais um ponto aqui e vamos liberar aqui as resíduas deixar full aqui ó ok ó você pode ver que a avaliação já subiu bastante ali tá colocar mais um pontinho aqui um 9.9 mais um pontinho e tá aí essa essa proficiência aqui aumenta bastante a avaliação dos campeões mas lembrando que eu vou fazer um ponto aqui é um ponto aqui eu vou resetar as utilidades aqui também para vocês terem uma ideia mas eu vou priorizar somente o necessário aqui que seria um ponto no aparar e um ponto na destreza é mas aqui ó caiu um pouco de avaliação e vamos vamos aqui ó mais um pontinho aqui mais outro para deixar full beleza 9.7 mais um pontinho aqui e mais um ponto aqui não aumenta tá quase quase a avaliação então aqui tá basicamente é que eu não quero aumentar a avaliação ali vamos lá no estupor botar um pontinho aqui mais no estupor e mais um pontinho aqui tá então ficou dessa forma beleza então tá assim ó vamos fazer um teste disso aqui vocês podem comparar no vídeo que postei anterior a esse vou pegar campeões 440 ó o demônio luta 440 mais essa essa fênix e melhor o hawk também tá 440 mais a fênix está 330 tá ela só tá com avaliação alta porque ela é top de prestígio 1 330 fazer o seguinte deixa assim mesmo vamos ver aí o estrago que essa proficiência causa aqui na arena como vocês podem ver aqui ó campeões batem muito bem 9 golpes então para quem aí pergunta vale a pena colocar suicidas e fazer arena e aqui E guerra Você primeiro Você tem que se readaptar A lutar, você tem que parar de utilizar especiais Pra Pra quem utiliza suicidas Utilizar especiais Toda hora É complicado Opa Um atordoamentozinho básico Aqui, deu certo não Bom, enfim Mas vocês podem ver que É outro nível Pra quem está acostumado a jogar com suicidas Tirar suicidas De jogar arena Sem suicidas É terrível Olha a diferença Então tá aí galera, ó Esse é o resultado De uma proficiência Bacana Pra Pra arena Beleza Tem como aumentar um pouco mais ainda a avaliação Só que eu não quis fazer isso Porque eu teria que abrir mão da Da força de vontade E não vejo por que fazer isso Porque de repente vai vir eventos aí Que eu vou precisar Tá fazendo E não vai dar certo pra mim Se eu tentar Se não vou ter que ficar mexendo Tirando aí Melhor modificando As minhas proficiências Então não quero Tá mexendo nisso direto não Gastando Unidades Mas só pra tirar mais uma dúvida Aqui Da galera Teve alguns inscritos que me perguntaram A oficina do rock Se você passar Mais de uma vez lá Desculpem Você consegue pegar os mesmos prêmios Consegue sim Tá Eu vou só mostrar pra você aqui Não vou Não vou fazer o evento Porque também não tem sucatas Eu gastei Eu tinha acho que dos Quase 200 Cade sucata Gastei tudo aqui Explorando Só fazendo os caminhos Mais conveniente É lógico Tá Eu peguei aqui Uns 4 carbonários Aqui 4 ou 5 carbonários Tá Você consegue pegar aqui Até Catalizador Básico Aqui ó Beleza Só que você tem que ter Lógico 75k De sucatas Pra conseguir passar Pelo caminho Do Catalizador E pegar ali Tá Mas É O carbonário Tá até barato 30k de sucatas Eu gastei as minhas sucatas Quase todas aqui Tá Só eu peguei os carbonários E também peguei essa pedra De proficiência verde Ali que me ajudou Desbloquear Liberar o meu Meu assassino Full ali Beleza Então Se você tinha dúvida Aí Espero que agora Você possa ficar tranquilo Com respeito a isso Valeu Então Mais uma Uma coisa A minha aliança Tem vaga Tá Quem tiver interesse De estar jogando Comigo Tá crescendo Conosco Não esqueça Se você tem Um perfil bacana Pelo menos De preferência Um perfil Com um ou dois R5 Se você é ativo E quer crescer É só Nem precisa Me mandar mensagem No whatsapp Só manda mensagem Aqui direto Melhor Não manda Nem pedido de amizade No jogo Manda logo Solicitação Para aliança Aqui Tá Mas é lógico Se você tiver Meu whatsapp Você manda mensagem Lá Eu sou fulano De tal Eu vi lá O seu anúncio Eu quero Fazer parte Da sua aliança Me mostra Seu perfil De preferência Lá no whatsapp E também Manda aqui A solicitação Tá Se você for ativo Se você é aquele cara Que joga uma hora Só por dia Infelizmente Vai ser problemático Para nós Porque nós jogamos Um pouco mais Eu jogo em torno De 20 horas Por dia Esse jogo Tá Ih rapaz Olha o quanto De ISO Aqui Tudo vencendo Muito ISO Vencendo E eu vou ter que vender Esses ISO Aqui Porque Eu não tenho Campeões Para subir Infelizmente Ó Tudo ISO Bom Mas Eu não tenho Campeão Aqui Para Para subir Tem que vender Todos Para não perder Sei que muitos Players Aí Precisa De uns ISO Como esse Aqui Para estar Roupando Seus campeões Mas infelizmente Eu não tenho Campeões Aqui Para Para estar Utilizando Muito Mesmo Infelizmente Isso aqui Está vencendo Mais Também Porque Eu joguei Eu joguei A semana Passada E é retrasada Mais na conta De outros Fechando De outros Fechando E na minha conta Mesmo Eu não tive Tempo De Está pegando Uns catalisadores Básicos E subindo Uns campeões Básicos Também Então Por conta Disso Um monte De ISO Tudo Vencendo E Para não perder Melhor Vender Valeu Vou ficar por aqui Galera Até o próximo Vídeo Se você gostou Desse vídeo Não esqueça De dar um Joinha E compartilhar Esse vídeo Com seus amigos Valeu Para ajudar O canal Sou muito Grato Por você Ter assistido Esse vídeo Até aqui E até O próximo Vídeo Valeu Tchau Tchau